Há sobre a mesa uma emenda do senador Romero Juca, que será lida pelo senador Flecha Ribeiro, primeiro secretário do Senado Federal. Emenda de redação. Substitua-se no caput do artigo 5º do PLC nº 40, de 2013, a expressão na qualidade de, fecho aspas, por, aspas, quando se enquadrar na condição de, fecho aspas. Emenda do senador Romero Juca. O parecer da senadora Vanessa Graziottin, já antecipado, é, como todos viram, favorável. Discussão do projeto e da emenda em turno único. Não havendo quem queira discutir a emenda e o projeto em turno único, eu queria só lembrar a casa que, cumprimentar a todos que participaram desse esforço para que nós tivéssemos hoje a votação dessa importante matéria. No último dia 10, nós recebemos no gabinete da presidência os representantes das lotéricas de todo o Brasil. E por falar em representantes, eu queria cumprimentar o Roger Benac, que é o presidente da Federação Brasileira das Loterias, da Caixa, das Loterias Federais. Cumprimentar os sindicatos que estão aqui representados, de São Paulo, o Jó Desmar, do Ceará, o Carlos, da Bahia, o Valdir, de Santa Catarina, o Gilmar, de Goiás, o Antônio, do Distrito Federal, o Raul, de Mato Grosso, o José, do Amazonas, o Samuel, de Pernambuco, a Telma, de Alagoas, esse amigo querido Luiz Alberto, de Tocantins, o Alelis, do Paraná, o Robson, do Rio Grande do Sul, o Marco, e de outros que estão aqui, presidente do Piauí. Eu queria dizer que essa decisão, ela traz mais segurança jurídica para mais de 12 mil lotéricas que existem no país e empregam mais de 60 mil pessoas. Com o perdão do trocadilho, esse tipo de negócio deixa de ser uma loteria para ser um empreendimento estável, previsível e com regras claras. Mais de 120 milhões de brasileiros utilizam mensalmente as casas lotéricas que são responsáveis pelo pagamento do Bolsa Família, das aposentadorias, que na região Nordeste, todos sabem, são vitais para as economias das pequenas cidades. A proposta foi negociada e está trazendo avanços, como, por exemplo, a manutenção da Caixa Econômica Federal como a única instituição atrelada das casas lotéricas e o reajuste dos serviços prestados, seguindo o percentual das loterias. Votação do projeto. As senadoras e os senadores que aprovam o projeto permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação da emenda número 1 de redação. As senadoras e os senadores que aprovam a emenda número 1 de parecer favorável, da senadora Vanessa Graziottin, permaneçam como se encontram, aprovado. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final. Passamos à votação da redação final. As senadoras e os senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A matéria vai à sanção e será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados.